Olá, queridos amigos, ligados aqui na Rede Aparecida de Comunicação, no episódio de hoje da série São José, Pai no Trabalho, vamos falar um pouquinho da segurança nos afazeres do dia a dia. Fique conosco. São José era um homem muito cuidadoso no seu ambiente de trabalho. Bem na marcenaria, ele cuidava da vida para depois desfrutar de momentos abençoados ao lado de Jesus e de Maria. Agora todo mundo quer voltar bem para casa, todo mundo quer ao final de um expediente, voltar para a família, viver bem, mas o que significa segurança do trabalho? Bom, não tem coisa mais importante que você que trabalha na área de segurança receber notícias boas. O que é uma notícia boa em relação à segurança do trabalho, respondendo a sua pergunta? Quando o colaborador volta para a sua casa e pode dar um abraço na esposa, pegar um filho no colo. Então isso é muito importante para a gente, segurança do trabalho. É você desenvolver uma cultura de segurança do trabalho no colaborador. Ele tem que estar preocupado com a vida dele. Não espere que a segurança do trabalho, talvez os técnicos, os profissionais nessa área vão agir e vão te proteger. Mas depende de cada um. Se cada um comprar a ideia que é importante, você além de se proteger, você protege o seu ambiente do trabalho. Quais são, assim, os pilares, né? Para todos que estão em casa compreenderem da segurança no trabalho? É, na realidade, risco tem, né? Basta estar vivo para acontecer um acidente, né? Então, a percepção de risco que nós, a área, temos são teóricas. E a gente coloca isso no dia a dia, conversando diretamente com os colaboradores, né? Então, alguns pilares importantes são treinamentos, as nossas rondas de segurança, os nossos trabalhos preventivos, né? E tem também uma questão legal que a gente tem que cumprir. Existe uma legislação pertinente na área de segurança do trabalho e também de medicina do trabalho que nós, nessa área, temos que estar corretamente adequados, vamos dizer assim. Existem no mundo diversas profissões e uma delas é de selecionador de reciclagem. Eles nem sempre são vistos, mas cumprem um papel imprescindível no equilíbrio ambiental urbano. Pelas ruas, tem aqueles que são os catadores de reciclagem, que tem lá seus riscos, porque nem todo mundo tem essa delicadeza, não é de separar tudo. Mas quando chega até vocês, vocês precisam tomar todos os cuidados. Como é a segurança nesse ambiente de trabalho para vocês? Então, o principal nosso, de imediato, é a luva, né? A gente não sabe qual material a gente vai encontrar. E como, às vezes, a gente faz uma seleção de imediato, quando a pessoa traz e coloca o material na balança, às vezes nem a própria pessoa que trouxe, porque às vezes ela passa numa casa, ela pega aquela sacola fechada, ela não faz a separação, ela olha, vê que é material e já traz. Então, o principal ponto é isso, é com as mãos, né? Porque ali a gente pode encontrar o material cortante, a gente pode encontrar um bicho, né? Então, a gente sempre toma cuidado. E fora os outros equipamentos, porque acho que todo mundo aqui tem família, né? Assim como eu, tem uma casa, tem uma família me esperando lá fora, todos os meus meninos também. Então, eu falo para eles, a gente tem que trabalhar, porque é muito importante, precisa, né? Do nosso sustento, mas a gente não esquece da nossa família. Então, a gente tem, sim, os equipamentos de EPIs, que são luva. Agora, na pandemia, todos usaram máscara. A gente tem quem trabalha no setor de prensa, protetor de ouvido, né? Trabalha sempre com a máquina de manutenção, para não correr de abaixar e prensar a mão, por exemplo. A separação, principalmente, que tem luva. Então, a gente sempre está pensando nisso. Porque a gente não mexe só com material, a gente mexe com vida, né? Então, a gente sempre tem que fazer esse cuidado. Quando eu venho trabalhar, eu já coloco isso nas minhas orações. Eu peço para Deus, peço para Nossa Senhora, peço para o meu santo, São José, o santo expedito, São Bento, Frei Galvão, que é perto da minha casa. Então, eu sempre consagro todo o meu dia, todo o que eu vou passar aqui dentro. Sei que os tropeços, as dificuldades, faz parte do nosso crescimento, né? A gente aprende com eles. Mas estou sempre em oração. Quando aperta mais, sempre de joelho no chão. Sempre com a minha água benta, que eu já te mostrei lá dentro. Porque tem que ser, né? Deus está com a gente o tempo todo. A gente não pode esquecer disso. E aqui nós precisamos pensar, não é que são vidas, como você bem disse? São pais de família que precisam zelar pela vida para desfrutarem, então, de momentos bons com a própria família. Então, você pede essa ajudinha do céu para fazer bem aqui os trabalhos. E há quanto tempo existe o Recicla Guará? Então, nós começamos, faz um ano a Recicla Guará. Já existia reciclagem aqui, né? Mas eu trabalhava numa empresa privada. E observei a necessidade, a importância de mudar de trabalho, de mudar de profissão. E a gente faz um serviço para utilidade pública. E muitas das vezes não somos reconhecidos, né? Porque lixo na rua, todo mundo sabe, gera custo, né? Porque é gasto para público, por exemplo. Gera doenças, gera acúmulo de poluição. E a poluição engloba tudo, né? Desde uma doença respiratória, desde uma doença de contato mesmo, como outras coisas. Infelizmente, a gente tem essa cultura. Por isso que aqui na Recicla Guará, a gente tenta sempre fazer com que as pessoas se conscientizem. As crianças, as mães. Porque se os pais vão pegar os filhos pelos braços e falar, vamos lá numa reciclagem, eu sempre faço um convite, mesmo que a pessoa não queira trazer nada, não queira doar, não queira vender, mas para conhecer o nosso trabalho. Porque nós não somos notados, porém fizemos muita diferença para a população. Eu, hoje, sou muito feliz, porque eu estou aqui e eu me sinto, assim, realizada, porque eu trabalho com coração. Sempre, lógico, voltado a expandir meus negócios, a expandir os colaboradores que também precisam desse emprego, a sempre ajudar as pessoas que moram na rua, que não são poucas. Infelizmente, é alto o índice de morador de rua, morador que vem trazer uma coisinha ou outra para ter um sustento. Mas, assim, em busca da minha realização pessoal também, que hoje eu posso dizer que sou realizada. Obrigada pela sua entrevista. Agora eu vou convidar você, todo mundo que está em casa, porque vamos pedir a São José, pai no trabalho, que cuide daqueles que trabalham aqui, que cuide dos catadores de reciclagem pelo Brasil afora, pelo mundo afora, sabemos que existem, e cuide também de você, você que é devoto, devota de São José. Amado São José, pai de Jesus, pai no trabalho, intercedei pelos desempregados. Ó bem-aventurado José, carpinteiro, provedor da família de Nazaré, Mostrai-vos, pai, também para nós, e guiai-nos no caminho do Senhor. Guiai-nos no caminho da vida, e alcançai-nos a graça do emprego que tanto preciso. Ajudai-nos a ter sabedoria, paciência, ânimo, e a sempre praticar a paz, o amor e a justiça em Deus. São José, rogai por nós. Amém. Ajuda-nos no caminho da vida, e alcançai-nos no caminho do Senhor. Ajuda-nos no caminho do Senhor.